Olá pessoal, bom dia, tô chegando de volta com mais informações pra vocês, vamos à nossa retrospectiva. Se liga aí no canal, sempre que a gente for postar um vídeo de retrospectiva, será avisado na comunidade pra você ficar ligadinho. Se inscreve, participe, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gleifagundes, pessoal. Bom, galera, depois que eu postei aquele vídeo da Glaise Hoffman lá, né, que tem lá a vergonha do Lula livre e tal, não tô lembrando o título agora, mas foi o último, aí dá uma olhadinha no canal que foi o último que eu postei da Glaise Hoffman, né. E no meio do vídeo tem uma interrupção lá de um cidadão que ele vai e fala o seguinte, ele critica, né, o... Como é que chama? Ele critica dizendo, ah, porque não soltaram o Lula, mas tem aí um monte de milionários corruptos que estão rindo da cara do Brasil. Eita, porque eles estão soltos e a impunidade, não sei o quê, que eles roubaram. Eles esquecem que eles estão falando dos próprios amiguinhos, dos comparsas, dos compatriotas deles, né, dos compatriotas deles, dos compadres deles, né. É engraçado como eles fazem, eles costumam jogar na panela fervente os próprios amigos pra justificar uma ação deles, né, que no caso é o Lula livre. Então eles estão botando na lenha, na fogueira os próprios amigos. E a prova tá aqui nessa matéria de 2017, no dia 12 do 4. Vamos à matéria? Pois aqui está, gente, olha lá. Antes quero mandar um abraço pra o Gilberto Gonçalves. Feliz Natal, meu amigo. Obrigado pelo comentário aí. Vamos à matéria. PT tem 20 políticos investigados e lidera a lista de Fachin. Gente, 20. Dá pra vocês a molezinha, né? Só no PT, mas eles não dizem isso. Olha só. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, riu 12 inquéritos abertos pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal STF. Pois é. Não foi isso que o cidadão lá que interrompeu a Gleise disse? Que os corruptos estão rindo da cara dos brasileiros? Pois é. Um deles é Humberto Costa, que na época era presidente do Senado, lá no Legislativo, lá no Senado. Bom, vamos ao que interessa aqui. Deixa pra lá esse camarada. Vamos embora. Cadê? 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 Ou encaminhados para investigações em instâncias inferiores da justiça. Há 20 processos envolvendo petistas, sendo 12 deputados federais, 4 senadores, 3 ex-ministros e 1 governador. Coisa tá feia pra eles. Deixa eu pular isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui, pula, pula, pula. Pera aí, gente. É só pular. Calma aí. Que é propaganda, velho. Aqui, enchendo o saco. Aqui. Entre eles, o senador Lindenberg Farias, PT, que teria recebido 4,5 milhões de reais nas eleições de 2008 e 2010, via Caixa 2. Os repasses seriam em troca de benefícios a Odebrecht no programa Pro Moradia, de Nova Iguaçu, quando ele era prefeito. Ele concorre à presidência da Legenda. Na época, ele tava concorrendo lá também, né? Pra substituir o Humberto, o Humberto lá, o cidadão ali, Humberto Costa. Pula, 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 pula. Outro senador é Humberto Costa, PT, acusado de receber quase 600 mil reais em sua campanha de 2010. O dinheiro teria vindo depois do pedido do senador que envolveria o favorecimento à empreiteira em um processo de licitação da Petrobras. Segundo os delatores da Odebrecht, a ex-presidente Dilma Rousseff e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, também teriam ciência desse acordo. Já o ex-ministro Guido Mantega teria acertado o pagamento de 27 milhões de reais em benefícios ao PT em 2012, em troca da aprovação pela Previ, da aquisição de uma torre comercial e shopping pela Odebrecht. Desse total, 5 milhões de reais seriam para os deputados federais. Carlos Alberto... Mano o nome do cara aqui, Carlos Alberto... Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Só um segundinho, peraí, peraí, peraí. Zaratini e Cândido Varacanes... Zaratini e Cândido Varacanes... Cata nome difícil desse povo. Hoje no PTB. O ex-ministro Paulo Bernardo e o ex-presidente da Câmara, Marco Maia, são acusados de cobrar propina na execução da obra de expansão da linha do metrô do Porto Alegre, orçada em 323,9 milhões de reais. É dinheiro que não se acaba mais. Bernardo teria solicitado 1% do valor do contrato e Maia 0,55%. As demandas foram atendidas entre 2009 e 2010. O ministro Eliseu Padilha também teria recebido 1% do contrato. Vocês sabem quem é esse cidadão aqui, o marido da Gleisi Hoffmann. Tá aqui, né? Vocês viram aqui ele. Enfim, vamos continuar. Não é o Padilha não, tá, gente? É o Paulo Bernardo, tá? Que é o marido da Gleisi. Deixa eu ver... Olha só. Filho do Dirceu também está envolvido aqui, ó. Arlindo... Não é isso, peraí. Arlindo queimadra. Peraí. Arlindo Kinaglia. É um nome japonês. Ex-presidente da Câmara e ex-líder dos governos Lula e Dilma foi citado por delatores como beneficiário de recursos desviados na obra da hidrelétrica de Santo Antônio em Rio Madeira. Segundo os delatores, o petista recebeu 10 milhões de reais. Ele teria, inclusive, cobrado da empreiteira em 2014, que não estava recebendo os valores combinados. Olha só. Depois da reclamação, recebeu 2,5 milhões de reais. Põe no SPC. Já o filho do ex-ministro José Dirceu, o deputado Zeca Dirceu... Não é Zeca Pagodinho. Teria recebido... Zeca Pagodinho é pra lascar. Não é o Zeca Pagodinho. É o Zeca Dirceu. Ai, meu Deus. O ex-ministro teria recebido 500 mil reais, divididos entre as campanhas de 2010 e 2014. Além disso, o ex-ministro teria intermediado um pagamento de 350 mil reais para diversos candidatos nas eleições de 2008, 2010 e 2012. Daniel... Deixa eu ver esses caras... Não, isso aqui pula. Isso aqui é da propaganda. Você vê, 2008. Né? Quem é que estava no poder nessa época? Imagina. Bom, pessoal. Tá aqui. Aí tem a lista com os 96. Eu não vou ler isso aqui, não. Porque senão eu vou parar só amanhã. Mas tá aqui, pessoal. Você vê que o PT, ele acusa os adversários ou usa os próprios, né, do partido para justificar os seus erros, para jogar a culpa em cima, na verdade, né? Que eles estavam lá naquela entrevista da Gleisi, né, dizendo que tinham 180 milionários que roubaram o Brasil, que estavam soltos pelo Brasil afora, que estavam rindo da justiça e gastando dinheiro. Só que eles esqueceram de dizer que esses 180 milionários são os comparsas deles, são os amigos deles. Inclusive, eles citam a frase ri. E você viu lá no começo, quando eu falei, o líder do Senado na época, Humberto Costa, o que ele fez? Ele riu da Lava Jato. Então, eles estão falando justamente aquilo que eles fazem, né? Infelizmente, eles não assumem a culpa dos erros deles. Eles jogam a culpa dos erros deles em cima de outros, mesmo que esses sejam... os bodes expiatórios do próprio partido deles, né? Tudo em busca do quê? De uma única causa. Lula livre, o maior corrupto, o maior ladrão, a alma mais suja e desonesta, viva no Brasil e no mundo, né? Tá aí, pessoal. Uma retrospectiva rápida pra você ter um... pra você relembrar de quem é que nós nos livramos. Brasil Notícias trazendo a informação até você. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho